Este Fato Aconteceu Ei, mulher nova e bonita, dava seu golpe certeiro Mas tão cedo ele deu, o seu pulo derradeiro Caiu numa armadilha, por mexer com uma família Simples casal de roceiro Veio morar na fazenda, um casal recém casado Mulher bonita e sincera, homem direito e honrado O patrão lhe deu serviço, porém mal intencionado Pra mulher sempre dizia, és o meu anjo adorado Por tudo eu estou disposto, se quiser fazer meu gosto Pago o salário dobrado Ela contou ao marido, a cruel situação O rapaz pensou um pouco, pra tomar a decisão Pediu que ela aceitasse, a proposta do patrão Sou homem, não sou pedaço, vou entrar nessa questão Marque a hora e o lugar, que lá eu quero quebrar As asas deste gavião No lugar determinado, o patrão compareceu Também com quatro cunhados, o marido apareceu Neste dia o fazendeio, seu castigo recebeu No corte de uma lapiana, uma coisa ele perdeu Não posso dizer mais nada, mas quem morar na jogada Descobre o que aconteceu O fazendeio, seu castigo recebeu O fazendeiro assanhado, perdeu todo o seu cartaz Não há doutor que apague, um sinal que ele traz Mulher tia ou bonita, para o patrão tanto faz Perdeu a ilusão da vida, só resta morrer em paz Quem já foi toro treteiro, hoje é um boicarreiro Come, dorme, nada mais